Olá, pessoal, guerreiros, tudo certo? Eu sou o professor Joia, docente formador de biologia aqui do Prevup, tá? E no vídeo de hoje, pessoal, venho trazer para vocês algumas informações sobre o nosso conteúdo da biologia, o objeto de estudo da biologia que é a vida e os processos que a vida precisa fazer para sobreviver, para se manter, para perpetuar a espécie aqui no planeta. Então, eu quero destacar, pessoal, que tem algumas coisas que nós, né? Eu falo seres humanos e outros seres vivos também, né? Tem algumas coisas que nós precisamos fazer sempre, né? Ao longo da nossa vida para a gente se manter vivo, né? Então, nós, por acaso, nós, assim que nós nascemos, né? A gente precisa estar o tempo inteiro respirando, né? A gente também precisa beber muita água, a gente também precisa se alimentar. Então, por que será, pessoal, que nós precisamos fazer essas três coisas, né? Sempre, ao longo da nossa vida, a gente não pode parar de ter essas três coisas de modo algum, né? Primeiro, pessoal, eu quero mostrar para vocês que a alimentação, né? Ela tem três funções, né? A alimentação, ela serve para dar os nutrientes que servem para a energia que o nosso corpo precisa, tá? Então, a primeira coisa, a primeira função dos alimentos é dar energia, tá certo? Que a gente precisa para fazer as atividades do nosso corpo. A segunda função, pessoal, dos alimentos é regular as estruturas, tá? Dar um suporte às estruturas que estão precisando de manutenção. E a terceira função, pessoal, é dar estrutura e dar materiais para que o nosso corpo crescer e também manter sua manutenção, né? Por exemplo, quando a gente sofre um corte, né? Desgasta a pele, quebra osso, alguma coisa, né? De onde é que o nosso corpo retira os materiais para reconstruir tudo isso? Então, a alimentação fornece esses materiais, tá? Então, a primeira coisa, pessoal, nós precisamos dar alimentação para essas três coisas. Então, a gente precisa se alimentar e se alimentar bem, tá? É por isso que a gente não pode deixar de comer, porque a gente pode morrer de fome. Porque a alimentação dá essa energia que a gente precisa para funcionar. Outro coisa que a gente precisa, pessoal, é beber bastante água. Mas por que a água é importante, né? A água, pessoal, é uma substância que tem um papel muito importante no nosso corpo. Ela participa de todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo. Então, pessoal, se a gente respira, se a gente pensa, se tem transporte de energia, se o músculo funciona, qualquer processo, pessoal, que ocorra no meu corpo, ele precisa da água para ocorrer. Então, eu preciso pensar bem, eu preciso ter uma atividade muscular boa, eu preciso ter uma manutenção boa nos tecidos. Então, pessoal, todas essas atividades, elas precisam da água. Por que a gente morre desidratado, pessoal? Porque sem água a gente não respira bem, a gente não tem produção de energia boa, a gente não tem nada funcionando direito no nosso caso, no caso do nosso corpo, e a gente pode morrer pela falta de água. E por que a gente precisa respirar, tá, pessoal? Porque a gente, muitas vezes, não sabe qual é o papel do oxigênio. Então, o oxigênio, pessoal, é uma substância que tem um papel crucial na nossa vida. Então, se o alimento, ele dá a energia, e a água é responsável por fazer com que eu retire a energia desse alimento, ela ajuda a fazer esse processo. O oxigênio, pessoal, é uma substância que ajuda em pegar a energia que veio aqui do alimento, e ajudar na retirada dessa energia para que a gente possa utilizar. Então, pessoal, o oxigênio, ele tem um papel crucial no gasto da energia, tá? Então, é por isso que a gente está sempre respirando, tá, pessoal? Porque à medida que a gente está respirando, a gente está gastando energia. A gente está usando a energia que veio do alimento para que a gente se mantenha vivo. Então, o alimento, pessoal, é a fonte de energia. A água é responsável por controlar e participar de todas as atividades químicas que acontecem no meu corpo. E o oxigênio, ele é o responsável por retirar a energia que está nos alimentos, se faça com que a gente utilize e sobrevive. Eu espero que vocês tenham gostado dessa temática de overstar, pessoal. Um abraço. Um abraço.